Olá meus amigos e amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Enfim, sextou. É, mas final de semana eu não vou descansar não, vou gravar vídeos aqui pra gente, tá? Vou falar amanhã, sábado, sobre uma pessoa especialíssima para o Brasil, uma pessoa importantíssima para o Brasil, tá? Não vou falar quem é agora, amanhã você vai saber, mas eu garanto pra você que foi o maior brasileiro de todos os tempos, tá certo? Essa é a dica aí. Hoje eu vou falar do pior brasileiro de todos os tempos. Ele que esteve aí no podpá, no podcast aí, e falou um bando de groselha, coisa que os militantes querem ouvir, tá? Essa foi a realidade da entrevista dele. Teve bastante visualização? Teve. 300 mil pessoas simultaneamente, 290 mil pessoas simultaneamente. Já vi Jair Bolsonaro fazer a mesma coisa e até mais. Então, não é algo impressionante. É mais pela fama do podpá do que porque era o Lula, tá certo? Isso fique bem claro. É só você olhar as outras lives que Lula fez, que vocês vão entender o porquê, tá? Vocês vão ver que as visualizações das lives que Lula participa não são tão grandes. Mas, como ele foi no podpá, que tem uma grande audiência na internet, aí sim teve um estouro de audiência, tá? Mas é mais por causa do podpá. Detalhe, eu vi um trecho ele dizendo assim, diga, diga o que eu roubei. Gente, é mais fácil ele dizer assim, olha, diga o que eu não roubei. Seria muito mais rápido, mais simples responder o que ele não roubou do que enumerar todos os seus roubos, tá? Eu fiz uma listinha aqui, eu vou ler pra vocês, tá? Usei aqui uma colinha. Fiz uma colinha, tá aqui. Olha só, vamos falar de coisas que ele roubou, que eu lembrei, tá? Não fiz pesquisa, eu lembrei. Petrobras, Correios, Postales, Funcef, Caixa, Conab, Incra, Furnas, Denit, Infraero, Corrupção no Instituto Lula, Sítio de Atibaia, Triplex, Obras Financiadas, e essas são inúmeras. Vou citar uma apenas aqui, Porto de Mariel, em Cuba, tá? Tivemos dezenas. O BNDES sofreu muito aí com essa gestão. Pertences do Alvorada. É, pois é. Lembra que a justiça mandou buscar os pertences que pertenciam à presidência da república e foram afanados pelo dito cujo? Pois é. Pois é. E ele diz, diga o que eu não roubei, se até talher você roubou. Aí, em outro trecho da entrevista, ele diz o quê? Olha, olha só como eu ganhava dinheiro honestamente. Quando chovia, a rua alagava. Então, eu pegava e colocava uns blocos assim, colocava as tábuas por cima dos blocos, para as pessoas passarem sem molhar os pés. Quando a pessoa chegava na última tábua, eu tirava. E aí, eu falava para a pessoa, se quiser continuar, tem que me dar um dinheirinho. Você vê a índole e o caráter dele. Ele nunca teve a índole de ajudar ninguém. Ele sempre teve a índole de se dar bem. De faturar. O bairro que ele morava, as pessoas deviam ter o mesmo nível de vida que ele. Ainda assim, ele queria explorar essas pessoas e ganhar dinheiro delas. Arrancar dinheiro delas, né? Porque uma gentileza ele não poderia fazer. Não poderia colocar as tábuas e deixar lá. Ele tinha que fazer isso. Esperar a pessoa chegar na última, para arrancar e arrancar o dinheiro da pessoa. Normal do Lula. Isso é mais do que normal para o Lula. Augusto Nunes, na revista Oeste, também define muito bem. E eu vou pôr na tela para vocês verem aqui. Olha lá. Diga, diga, o que é que eu roubei? Eu já enumerei aqui algumas das coisas, né? Isso é só o que veio na memória. Porque tem muito mais. E coisas que a gente não sabe também, né? Se mentir fosse crime, Lula seria condenado à prisão perpétua, disse o jornalista Augusto Nunes, nesta sexta-feira, dia 3, durante o programa Os Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan. A declaração do colunista de Oeste foi proferida na esteira de entrevista concedida pelo ex-presidente da República ao Podpá, considerado o maior podcast do Brasil. Na conversa com os entrevistadores, um petista afirmou que foi condenado injustamente na Operação Lava Jato. Estou até hoje perguntando para o Sérgio Moro o que eu roubei. Na sentença contra mim, sabe qual foi o crime descrito? Fato indeterminado. Fui condenado por um fato indeterminado, alegou. Esse sem vergonha não teve coragem de dizer o motivo da prisão. Segundo Nunes, as razões da condenação do Lula são diversas. Lula roubou os cofres da Petrobras, mas não apenas isso, ressaltou ao rebater as alegações do ex-presidente. Por acaso, são indeterminadas as localizações do sítio de Atibaia, o triplex de Guarujá, o Instituto Lula, que mantinha negócios com ditaduras africanas e financiava obras públicas para ditadores? Pois é. Quantas obras públicas foram financiadas com o nosso dinheiro? O meu, o seu dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, que está lá, em Cuba, na Venezuela, em Angola, em Moçambique e outros países, outras ditaduras. É o meu, o seu dinheiro que ele estava dando para essas ditaduras, porque o Brasil não está recebendo. Quem está pagando a conta? Você. Eu. Pessoas honestas que trabalham estão pagando a conta. O brasileiro, mais uma vez, pagando a conta pelos crimes de Lula. E ele diz o quê? Olha, eu não roubei, diga o que eu roubei. Tanta coisa, Lula. Tanta coisa. Imagine o que a gente não sabe. Isso é a pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg. Aí vem o pessoal falar, mas a justiça inocentou o Lula. Não, a justiça não inocentou. Eles arrumaram uma perninha ali, uma coisinha, para dizer assim, não, olha, depois de quatro anos, cinco anos da operação, nós vimos que essa operação está ocorrendo na vara errada. Então, nós vamos colocar tudo para a primeira instância de novo. Vamos reiniciar o processo. Ele não foi inocentado. O processo continua, só voltou a primeira instância. Tá certo? Vou falar o quê? Não posso falar o que eu penso, né? Então, eu vou guardar para mim. Quer saber? Entra lá no canal do Telegram, tá? Gente, é impressionante a cara de pau de um homem desse. É de me impressionar. Ver ele dizendo, olha, eu não roubei nada. Mais de 3 mil provas. Isso em 2017. Tinha mais de 3 mil provas contra ele. E não eram assim, talvez, não. Eram provas que continuam. Estão no processo ainda. Mais de 3 mil provas colhidas. Tem funcionários dos Correios que estão pagando até hoje aí os roubos, o rombo no seu fundo lá. Fundo de aposentadoria dos Correios. Estão pagando. Por quê? Porque eles não têm nem escrúpulos de dizer assim, olha, fundo da aposentadoria dos trabalhadores, não vamos mexer, não. Eles quiseram também. Porque bandido nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Porque é um dinheiro fácil. Olha, veio fácil. Vejam só, eu estou rico. Vou gastar, aí gasta tudo, mas não, tem que roubar mais. E assim, segue a vida. Os roubos são incontáveis. O dinheiro desviado da saúde foram 242 bilhões de reais. Imagine o que dava para fazer com esse dinheiro na saúde. Os hospitais de primeiro mundo que poderiam ter sido feitos. Os postos de saúde com atendimento espetacular poderiam ter sido feitos. Mas não. Foram para a conta desses bandidos. Não vou citar mais nomes aqui porque eu estou falando do Lula, mas vocês sabem quem são. Foram para a conta deles. Então não é uma coisa de, ah, talvez ele tenha roubado. Não, ele sim roubou. Já foi condenado. Anularam a condenação e voltaram para a primeira instância. Mas ele foi condenado. E não foi só por um juiz. O juiz condenou, a segunda instância ratificou. Os desembargadores condenaram por unanimidade. Por quê? Era um processo onde tinha provas concretas e não suposições. Mas há quem diga que ele lidera as pesquisas. E tem instituto falando o contrário. Tá? Eu vou colocar a reportagem aqui. Eu não sou fã. Realmente não sou fã de pesquisa eleitoral. Porque eu sei que é fácil manipular números. É muito fácil. Se você fizer uma pesquisa eleitoral, olha, eu quero que o Lula esteja na frente. Então eu vou selecionar pontos onde eu sei que vai ter mais votantes do Lula. Mais eleitores do Lula. Óbvio. Vai ter muito mais gente votando nele. Então eu seleciono esses pontos. Olha, esse barro aqui é melhor fazer a pesquisa. Esse outro, esse outro, esse outro. Aí eu coloco lá. Fizemos a pesquisa, está em duas mil cidades. Dois mil municípios do estado do Brasil. Três mil municípios do Brasil. E aí vão dar números que não são palpáveis, não são reais. Por isso que eu não sou muito fã de pesquisa. Mas do mesmo modo que tem instituto falando, olha, Lula vai vencer no primeiro turno. Tem outro instituto que está mostrando o Bolsonaro vencendo aí. Dando uma surra nos dois no primeiro turno. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. É sempre bom mostrar os dois lados. Olha aqui, ó. Pesquisa revela que Bolsonaro dá surra em Lula e Moro no primeiro turno. Nesta quinta-feira, dia 1, dia 1, foi divulgada uma pesquisa de abrangência nacional feito pelo respeitado grupo de consultoria Six Sigma. Tá? Six Sigma. Segundo levantamento, se as eleições para a presidência da república fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro sairia na frente do ex-presidente Lula, no primeiro turno do pleito. Na pesquisa, Bolsonaro tem 31,7% das intenções, enquanto Lula surge com 26,1% e Sérgio Moro com 10,9% da votação. Ainda fecham a fila, Ciro Gomes com 6,4%, João Doria com 1,6%, Mandetta com 0,9% e outros 2,3% branco e nulo. Aliás, e outros, né, 2,3%. Brancos e nulos somam 13,6% e não sabe ou não informou 6,5%. Primeiro de tudo, João Doria perde aqui até para margem de erro. Isso é um fato. Ciro Gomes também não tem um desempenho muito melhor do que o candidato Tucana aí. 6,4%. Ele perde para o pessoal que não sabe ou não informou em quem vai votar, tá? Em um eventual segundo turno, Bolsonaro ganharia, e isso a gente sabe, tanto de Lula como de Haddad. A pesquisa realizada entre os dias 18 e 26 de novembro de 2021, tendo os dias 25 e 26 para verificação e validação. O plano amostral seguiu uma metodologia exclusiva do grupo, com finalidade de representar de forma fiel o público, totalizando mil formulários coletados, distribuídos proporcionalmente em 169 municípios brasileiros. A margem de erro é de 3,1%. Vou falar um pouquinho do grupo aqui que está falando na reportagem, não vou me estender muito mais, tá? Tediado em Campina Grande, o grupo é uma agência de consultoria especializada em pesquisa de mercado eleitoral, avaliação, recall, imagem e audiência. Para amparar seus números, a empresa cita acertos obtidos em eleições passadas. Exemplo do pleito de 2008, quando divulgou pesquisa de boca de urna com apenas 0,16% de erro em relação ao resultado final. Em 2010, um trabalho de consultoria estatística estimou o resultado das eleições com erro 0, tá? Em 2018, a empresa acertou a projeção que dava vitória ao então candidato Jair Bolsonaro, o que acabou se concretizando no primeiro e no segundo turno. Você pode acompanhar, não posso colocar aqui, tá? Mas está no Jornal da Cidade Online, vocês podem entrar lá, está na primeira página, vocês podem ver, tá certo? Aqui, ó. O vídeo no YouTube, tá certo? Pessoal, o que eu tenho para hoje é isso, certo? É, olha, eu vou dizer, eu não tive estômago ainda para assistir toda a entrevista do Lula, para pegar mais pontos falhos aqui, porque é enojante. Olha, é uma coisa que deixa a gente enjoado de ver ele falando tanta asneira. Ele sempre apela para a mesma coisa. Como as pessoas conseguem dormir sabendo que tem uma criança, isso é no mundo inteiro, gente. Não é só no Brasil, no mundo inteiro tem. Sabendo que tem uma criança que não tem o que comer, que tem pessoas que estão morando na rua. 242 bilhões desviados da saúde ajudariam a resolver boa parte desse problema. É só não roubar. Se não roubar, nós conseguimos sair do buraco. E é por isso que ele não pode ser eleito, porque senão teremos tudo de novo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.